Olá pessoal, sejam muito bem-vindos em meu canal e no vídeo de hoje vou falar sobre o antiderrapante. Quantas vezes você já foi tocar violão? Colocou ali o violão na postura bonitinho e parece que ele começa a escorregar, ele parece que quer pular do seu colo. Às vezes isso não quer dizer que você tenha uma má postura, é que às vezes realmente a roupa que nós estamos usando, ou às vezes realmente a sua estatura, às vezes é muito alta, às vezes é muito baixa e é difícil realmente deixar o violão numa distática. Está bonitinho, o braço está um pouquinho mais adiante, eu não estou sentindo nenhum desconforto nas minhas costas, está tudo bem, mas ainda assim parece que o violão está escorregando, eu não sei o que fazer. Quem sabe, seja uma boa ideia, você usar o antiderrapante. Eu indico o antiderrapante porque ele vai te ajudar a ter uma postura mais fixa, uma postura mais estática. Isso é importante, por quê? Porque não há nada pior do que você sentir que o violão está escorregando e você enquanto está tocando, você além de se preocupar em tocar, você precisa ficar segurando o violão com os seus braços aqui, empurrando ele contra o peito, isso acaba tirando vários problemas. Por quê? Primeiro, vai prejudicar o seu estudo ou pior, a sua performance. Porque digamos, você está lá no palco se apresentando e o violão começa a querer andar no seu colo e você precisa ficar segurando ele e ao mesmo tempo tocar as músicas e realmente isso pode fazer um efeito dominó ali no seu conserto que pode realmente arruinar. Então, eu indico o uso do antiderrapante. O antiderrapante é uma borrachinha que realmente quando você coloca ali na perna entre o violão e a calça, ele realmente fica estático. Veja que você tem um espaço aqui entre o violão, eu não preciso ficar segurando ele, ele não está escorregando e pronto. Cheguei, toquei. Veja que ele te dá uma liberdade de movimentos, sobretudo com relação ao seu tronco e a sua mão direita. Veja, você não precisa ficar segurando o violão. Imagina naqueles momentos em que você vai de alguma forma ajeitar a sua mão direita e o violão já escorrega, né? Porque você tirou ali o que estava pressionando o violão. Então, assim, eu recomendo o uso do antiderrapante porque ele vai te dar uma segurança. Lembrando que para tocar bem, ter uma boa performance, vale tudo. E essa é uma delas. Você adiciona ali, aqui no seu violão, pronto. Você já está com uma postura mais estática e vai conseguir ter uma melhor performance. Olhe o compro. Olha, loja de armarinho normalmente tem essas coisas, né? Ou uma loja especializada em tapete porque o pessoal faz muito tapete com isso aqui também, né? Colocar embaixo dele para que ele não escorregue. Então, pode ser que nesses dois segmentos você consiga encontrar esse material. É bem fácil. Você corta dele do tamanho que você quiser. Eu recomendo muito. Agora, reparem que eu normalmente não tenho esses soltos assim, né? Veja que mesmo sem o antiderrapante eu continuo com a postura sem nenhum problema. O que que eu fiz? Eu fiz isso. Reparem que o que que foi a ideia? Eu peguei um plástico eletroestático, cortei ele, comprei um rolo, veja. E aí eu peguei esses antiderrapantes, cortei ele um pouquinho menor e colei com cola de EVA. E veja que o plástico eletroestático ele não agrida o violão, não faz nada. Ele realmente apenas com contato com verniz ele se fixa. E isso acabou aqui me ajudando a ter uma performance mais harmoniosa. Porque às vezes acontecia de eu terminar o meu concerto e a hora que eu vou levantar eu esqueço que eu tô com os antiderrapantes soltos nas pernas. Eles caem no chão e eu tinha que ficar me abaixando. Então eu falei, não. Eu vou tentar elaborar aqui alguma coisa que me ajude a ter uma performance mais, sei lá, mais bonita de se ver. Que eu não preciso ficar catando coisa que sai caindo pelo chão. Então aí eu tive essa ideia. Reparem que eu coloquei aqui e aqui. Isso me ajudou já a ter... Aí, claro, pode ser esse antiderrapante que eu mostrei, esse todo furadinho. Ou pode ser o EVA também. Reparem que eu coloquei mais um pedaço aqui. Isso também ajudou bastante. Então, você acaba tendo uma boa postura. Bem livre com relação a você ter que ficar segurando o seu instrumento. E eu recomendo. Estou lembrando, a dica aqui é, use o antiderrapante. Se você não quiser ficar tendo que pegar ele e tirar, tem essa ideia de... Compra o plástico eletrostático, um pedacinho de antiderrapante ou EVA. O EVA não pode ser muito grosso, tá? Ou se é um EVA um pouco mais fino, pareça mais com uma folha mesmo de papel. E cola de EVA. Pronto. Resolvido. Você já tem uma postura bem decidida, uma postura fixa, segura. Que vai ajudar você a tocar de uma maneira mais confortável. Porque aí é uma coisa a menos para você ficar se preocupando ao longo da sua interpretação. Então, fica aqui essa dica. Antiderrapante é uma boa ideia. Lembrando, para tocar bem violão, vale tudo. Se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe um comentário. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.